Boa tarde a todos, aqui quem fala é o Ebenezer, vice-presidente do DPL. Estamos fazendo as pequenas mensagens aqui, dizendo um pouco sobre o que fizemos esse ano e esperando contar com todos vocês o ano que vem, que não vai ser fácil. Conseguimos passar por um período difícil nos dois anos passados, mas chegamos ao final. Bom, graças a Deus, com tudo inteiro, não é verdade? Queremos agradecer o apoio de todos vocês, vocês são muito importantes para o DPL e esperamos agora, no próximo ano, mandar a bola para frente, pois sabemos que as coisas não vão ser fáceis. A liberdade dos professores nas universidades, em todos os lugares, não está sendo, vamos dizer assim, respeitada. Esperamos que no próximo ano tenhamos mais projetos e que você venha lutar com a gente também. Um abraço! E aí E aí E aí